A cozinha tem uma coleção de porcelana chinesa. Depois, na frente, temos outra porta. Aquela porta é essa porta. Entre o primeiro pátio e o segundo pátio. Aqui é o primeiro pátio. Quando passamos para o outro lado daquela porta, o segundo pátio. O segundo pátio. O primeiro pátio e o segundo pátio. Então, o segundo pátio tem sala de joieira que está fechada. Estou falando aqui. Não sei. Estamos aqui todos. Vamos lá. Pode ir, pode ir. Tem gente que faz nada. Tem gente que faz nada. O que faz nada? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então lá está a segunda porta, o outro lado é o segundo pátio, e o segundo pátio. E aqui as terraças que estão disponíveis, os três mais que estão nos três lados do palácio. Aqui é interessante para visitar a cruzinha, porque temos uma coleção de porcelana chinesa. Lá à frente tem sala decorada, onde encontrava o caminho, onde a política ficou mal. O segundo pátio, o que está para o outro lado, a maior parte está fechada, as joias são importantes e está fechada. Mas temos outras salas que estão abertas, como uma sala que tem quadros, quadros das fontais, das princesas. E o mais importante são as vistas que temos quando chegamos para a parte do mundo. Você entra por aqui, você sai da mesma parte. E de aqui vamos para o aeroporto. Então, o ponto de encontro é aqui. Aqui mesmo, mesma que essa. E aqui sentado. Tchau. 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 Tchau.